O programa Sociedade Solidária de Volta, na edição de hoje, falando sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, uma medida que salva muitas vidas. Quem conversa com a gente sobre esse tema é a Tininha Hermantina Ramos, ela é fundadora da FEMAMA, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Ela é diretora também dessa entidade, atua na fundação de outras organizações que se dedicam ao tema e tem falado conosco sobre essa realidade do Brasil no que diz respeito ao tratamento adequado às mulheres, principalmente, que têm o câncer de mama. No bloco anterior, nós vimos que, embora o país tenha conseguido avançar muito no sentido de oferecer às mulheres o acesso à mamografia, a esse exame, nós temos em alguns locais, como, por exemplo, na cidade de São Paulo, equipamentos ociosos. Enquanto há muitas mulheres que deveriam estar fazendo o exame e não estão. E para falar sobre essa mudança cultural, essa mudança de mentalidade tão necessária, a gente fala agora, então, sobre o Outubro Rosa, que a FEMAMA está coordenando aqui no país. Como surgiu essa ideia do Outubro Rosa? O Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos. É um trabalho que foi feito e ele espalhou mundialmente. Chegou no Brasil, na realidade, em 2002. Foi a primeira vez que nós iluminamos o obelisco aqui na cidade de São Paulo, foi em 2002. O obelisco ali do Parque do Ibirapuera. Exatamente. E aqui em São Paulo o trabalho se desenvolveu muito rapidamente, porque a gente tem os grandes hospitais, a gente tem os médicos e há muito interesse das pessoas. Mas foi espalhado rapidamente que hoje o Brasil inteiro faz a mesma coisa. Nós temos um trabalho muito bonito. Para incentivar as pessoas a fazerem a mamografia, nós temos esse ano doações de mamografia. É só vocês entrarem no site da Unacan e votarem. Quanto mais votos nós tivermos no site da Unacan, quanto mais entradas no site nós tivermos, mais mamografias nós vamos ter para doar. Então, nós estaremos, a Unacan estará dia 1º, dia 2º, dia 3º e dia 4º, no Conjunto Nacional Esquina da Avenida Augusta com a Avenida Paulista. E ali nós estaremos dando informações. No dia 2, nós vamos fazer o primeiro acolhimento da Unacan. O que é o primeiro acolhimento da Unacan? Nós vamos receber todas as mulheres com câncer, que nós vamos denominar e vamos lançar o Rosa Valente. Vamos lançar o Rosa Valente porque é uma nova inovação. O que vem a ser o Rosa Valente? É pensar na autoestima da mulher, pensar na beleza, pensar em coisas boas. Então, o Rosa Valente vai vir para mudar. É um programa, não é só em outubro, vai seguir por todo o ano. Vamos, em todas as cidades que forem por aí, estamos propagando essa ideia que as pessoas trabalhem a autoestima. É muito melhor a gente trabalhar a autoestima, ver um rosto bonito, maquiado. Dentro desse programa, nós vamos fazer um concurso de fotografias. E esse concurso de fotografias, nós vamos começá-lo agora, dia 1º, no Conjunto Nacional, a Unacan vai fazer. Então, eu acho muito interessante que as pessoas se sintam felizes. E no Brasil todo, vários lugares estão fazendo também, várias cidades. Foi uma inovação da Unacan, para que tenha o autoestima chamando a atenção, para o autoestima e não para o câncer de mama. Nós precisamos mudar os rótulos, os preconceitos que existem. Quebrar o tabu, para que a gente consiga. Aí, no caso, as mulheres que participarão, elas são aquelas que passam por aquele momento mais delicado do tratamento, da quimioterapia. Quando perdem seus cabelos, a ideia é exaltar essa beleza feminina delas, mesmo no momento do tratamento médico. Também, mas nós queremos mostrar para as que não tem nada, mostrar que se elas tiverem um lenço, um chapéu, uma maquiagem, muda completamente o seu rosto e você vai ficar linda do mesmo jeito. E você vai conseguir passar. Porque o câncer é, nós comentamos sempre que são dois anos. Dois anos de tratamento, dois anos de luta e ele acaba, porque hoje em dia ele tem cura. Então, não adianta ficar preconizando que não vai sofrer. Não, tem momentos. Ela vai passar por isso. Mas isso aí é rápido e passa e ela vai voltar a ter uma vida normal, vai ficar curada, com certeza. E o que não dá é para deixar, empurrando o assunto, né? Como se ele não fosse afetar você nunca e aí, quando você vir, você pode descobrir a doença num estágio muito avançado. Com certeza. Falava-se muito sobre o famoso exame de toque, que tem a sua importância, mas hoje em dia é a mamografia que é recomendado para as mulheres. É, a gente trabalha muito com autoconhecimento. As pessoas precisam conhecer o seu corpo. Conhecendo o seu corpo, você nota que há alguma coisa errada. Se você não conhece, como é que você vai perceber? Porque você vai fazer mamografia uma vez ao ano. Você vai fazer exame com o seu clínico uma vez por ano. E entre esse ano, se acontece alguma coisa, se aparece alguma coisa diferente. Então, a importância do autoconhecimento do seu corpo é para isso. Conhecendo o seu corpo, você já não vai encontrar nenhuma surpresa. Qualquer coisinha errada, você corre no seu mastologista. Bom, a senhora mencionava, então, que esse ano, além do outubro rosa, que vai acontecer de novo, então. A gente já tem várias cidades, pontos turísticos, tudo confirmado. Confirmadíssimo. Perfeito. Para colocar o tempo em debate. Além disso, há outras ações, e uma delas é essa que a senhora mencionava, onde as pessoas entram no site da Unacan, ao votarem lá no link que está disponível, elas podem colaborar para que a entidade ganhe mil mamografias gratuitas. Mil mamografias. E essas mamografias, quem vai poder fazer? Todas as pessoas. Nós estamos preconizando que começando a ideia com as pessoas com mais de 60 anos e que nunca fizeram mamografia. Então, público de risco, portanto. Público de risco. Qualquer pessoa que se apresentar conosco e responder a um questionário... Um formulário como esse que eu tenho aqui? É. Um formulário simples. É. Responder a um questionário, ela terá a oportunidade de fazer a mamografia imediatamente. E como vocês têm sentido o resultado dessa mobilização do Outubro Rosa, desde o primeiro ano que ele tem sido realizado até hoje aqui no Brasil? Cresceu maravilhosamente. A gente sentiu, sabe, a conscientização das pessoas mudaram. As pessoas que fugiam hoje não nos procuram para fazer o Outubro Rosa, querem aumentar. Então, eu acho que nós estamos muito felizes com o que está acontecendo. Perto do que era e que é hoje, nós temos certeza que a conscientização chegou até nos lugares mais longínquos do Brasil. Bom, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui hoje. A senhora destacava aí a atuação dessa ampla mobilização nacional. E isso é também uma forma de fazer política. E é por isso que nós finalizamos o programa de hoje, chamando a atenção a essa responsabilidade nossa como cidadãos de fazer também a nossa parte, para que um tema como esse possa ser colocado em debate e para que toda a sociedade possa se beneficiar dessa nossa ação solidária. O criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, ele, na revista Globalização do Amor Fraterno, uma publicação especial da LBV, dirigida à ONU, onde a instituição tem uma participação muito ativa já desde 1994, ele afirma no subtítulo Caridade e Política o seguinte. Por sinal, a caridade, na sua expressão mais profunda, deveria ser um dos principais estatutos da política. Por que não se restringe ao simples e louvável ato de dar um pão? É o sentimento que, iluminando a alma do governante, do parlamentar e do magistrado, conduzirá o povo ao regime em que a solidariedade é a base da economia, entendida no seu mais amplo significado. Isso exige uma reestruturação da cultura por intermédio da espiritualidade, no meio popular e como disciplina acadêmica. Que todos nós, então, inspirados por esse sentido de caridade, de solidariedade, possamos construir um país e um mundo mais justo, onde todas as pessoas, sem exceção, tenham seus direitos respeitados, suas condições de saúde devidamente asseguradas. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, convidando você que está nos acompanhando a também vivenciar esse sentido de solidariedade, de caridade e abrindo também, Tininha, para as suas considerações finais aqui no programa de hoje. Eu agradeço, em nome da FEMAMA, em nome da Unacan, em nome da Rede Feminina de Combate ao Câncer, o trabalho que vocês têm feito conosco e peço encarecidamente que vocês não esqueçam que quem procura, acha e quem acha, cura. O câncer de mama tem cura. Por favor, procurem. Sem dúvida alguma. Ficou o alerta. E esse tema é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele aqui na Boa Vontade TV, no programa Sociedade Solidária, também no Viver é Melhor. Mais uma vez, agradecemos a nossa convidada. A Sociedade Solidária entrevistou hoje, Tininha Hermantina Ramos. Ela é fundadora da FEMAMA, a Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. O nosso tema fica por aqui, mas nós certamente voltaremos a falar sobre ele. em futuras edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária. Música 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 E proteger o futuro em nossas mãos